Hello, 4th grade! It's me, teacher Thais, and today we will study our purple book, but with different pages, mas com algumas páginas diferentes, ok? So, open your books on page 195, algumas páginas antes daquelas que a gente estava estudando yesterday, ok? Students, nesse último exercício, vocês vão pensar sobre um right, um direito que a Constitution nos dá, e vocês vão escrever ali embaixo, vão completar com qual right que é esse, qual que é esse direito que a Constituição dá pra você, né? O que que você pode fazer enquanto cidadão? Por que que esse right é important? E como você pode aproveitar dele, ok? E por último, se vocês puderem pesquisar o nome desse right em inglês, ok? Então, liberdade de discurso, ou liberdade para ir aonde você quiser, ok? Vocês podem escolher, então, a gente tem falado sobre uma específica, a gente viu ontem também o texto sobre o Martin Luther King, né, students? E falando sobre a Freedom of Speech, então vocês podem se basear nesses nossos textos pra vocês responderem essa question, ok? Esse page que nós vamos estudar é a page 201. Nessa page 201, nós vamos pensar, então, sobre o quanto a Freedom of Speech is important, a gente tem ali em cima, here, we have some questions, a gente tem algumas questões, ó, vamos ler pra teacher. E é do lado, how do citizens oppose the ideas of others? Isso, então, como que nós, citizens, eu sou uma citizen, uma Brazilian citizen, você também é, you also are a Brazilian citizen. How do Brazilian citizens communicate, como que a gente pode communicate our ideas? E como que a gente pode oppose, falar, hmm, I don't like, I don't agree with your idea. Como que a gente pode se opor, dizer que a gente não gosta, ou não concorda com a ideia de alguém? Você já se perguntou isso? A gente pode escrever? Can we write? Speak? Can we draw? Podemos desenhar? Como que a gente pode se opor às ideas de outras pessoas, students? Então, pensando nisso, I want you to write a letter to a newspaper that tells what you think about an important topic. Então, eu quero saber a opinião de vocês sobre um important topic. Então, não é aquele topic que a teacher criou, falando sobre o quão importante é cortar as unhas dos nossos dogs, né, students? Mas vocês podem pensar em qualquer outro topic, qualquer outro assunto. Vocês vão escrever o nome desse topic ali na primeira parte, my topic. Então, eu quero falar sobre guerras, sobre games, sobre qualquer coisa, ok? Qual a sua opinião sobre isso, ok? Sobre a TV, sobre crianças usando bastante o celular. Qual que é a sua opinião de vocês sobre esse topic? Por que é que você acredita nisso? Por que você acredita nisso? Ok? Only these three parts, students. These are our activities for today. Ok, guys? E amanhã a gente volta falando um pouquinho mais sobre freedom of speech. Kisses, guys. Goodbye. See you. See you.